e aí 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 trazendo mais um vídeo para vocês bem galera o vídeo hoje vai ser vale a pena não investir shiny victories o set dropou sexta-feira passada mesmo dia de outubro para esse vídeo dia nove então já deu tempo para os preços se estabilizarem para ter uma ideia mais ou menos do quanto tudo vai ficar ok é o que tem aqui de caro acima de vinte dólares a cosmo da cosmo darklade a cosmo o nome dela o gol enfim o ripper e winter cherry cosmo cosmo darklade blue eyes spirit dragon crystal wing e sincron dragon mais ou menos assim 20 dólares por aí aí tem o dark planet por dezessete e meio a me reforço por 16 e meio ou tu em bust tipo de por 15 o seja 13 o dragon spirit white 11 e meio por aí por aí se vai aí tem algumas coisinhas estão muito caras pelos pelo que ela é sabe tipo isso aqui isso aqui não é um dois dólares e meio isso aqui não vale dois dólares e meio sabe isso aqui não vale três dólares não vale desconto por um outro né isso aqui não vale quatro dólares e meio isso aqui isso aqui vale cinco dólares e tipo esse set tá ele parece muito com bosh junto com aquele set que veio goste ogre né ele parece muito com a mistura dos dois ele parece muito com bosh porque você tem as secretas obviamente mais caras do que as outras as outras mas sendo que a secretas tem uma discrepância muito grande das outras a outra mais cara que eu seja diferenciando para secreta mais barata que é o drone me reforço ok mas não é uma discrepância tão grande grande mas ela é relativamente visível e ela parecida com aquele set que o cronomi é almas cruzadas cross de souls porque tem uma carta muito cara que é o caso era o show aqui aqui é a winter e a ghost reaper tu vai ter algumas cartinhas mais relativamente mais caras no caso é com a dark lady o blue light spirit crash a wing que é no caso o cristal um próprio cristal wing tanto que o set é a mesma coisa tipo o clipe cristal wing e vai e também a a luz e o turn é mais diferente da luz e o turn a luz e o turn não era 13 dólares quando lançou era um pouco mais caro mas se bem que o a configuração de bústeres era diferente sabe mas enfim o set ele tem algumas coisas legais sabe eu passei de tempo já era que tipo qual o gosto de ripper a minha força de água eu vou chamar esse de minha força de água sendo que já tem nome né mas eu vou chamar minha força de água a pré-preparation mas ela não super então meio que não conta mas em relação a setes cara aqui tem um termo cheiro tirando o set como zera a tipo o lunar light aquele dos insetos tipo tem blue eyes né que a maioria das coisas de blue eyes é foil tipo o deck tem três ultras três ultras e duas uma secreta que eu acho só um e duas secretas e as coisas de amorphage eles têm uma secreta que essa daqui que é a secreta mais barata e uma ultra se não me engano duas outras quer dizer e se você for olhar cara não doais ainda não vai ser competitivo tá porque na opinião o deck só vai rodar com a alternativa mas a nacional tá chegando aí torneios rodando aí e até agora eu não vi nenhum blog topar porque não tem alternativa ok se você quiser investir nesse set para blue eyes porque você quer montar o deck porque quando chegar a alternativa em junho a julho você vai jogar com deck você vai querer rodar com ele fazer o que você quiser com o blue eyes invista no set tá se você quer montar blue eyes compre uma box compre duas mas esse set não é aquele tipo de de set que vale a pena você comprar uma case que o case são 12 booster box porque você pode porque tipo as cartas mais caro que você é a dark lady opa a dark lady e a winter cherry mas uma box aqui é uma box a galera tava 300 reais não é 300 reais é 13 vezes 24 à vista 312 reais a box e eu já vi gente a gente passando um interior por 250 reais ou seja box meio que não vai se pagar se você tirar o interior e outra secreta bosta se você tirar o interior e eu amor feito cabuloso aqui ela não vai se pagar a mesma coisa se você tirar outra outra tipo da que lei de mesma coisa já vi gente passando por 200 reais 250 por aí mas caso você tira um dark planet e uma melhor fóssil ela não vai se pagar sabe é não que eu tenho uma opinião box que se paga é aquela que vale a pena investir essa box ela é boa mas ela não é bosta é basicamente isso para falar que eu vou falar se você é o e é um coisa que eu sempre falo se você quer investir no set blue eyes no caso ou amor fez mas eu não recomendo montar amor fez porque porque não não tem essa cartinha aqui que é o taís não sei o que show eu vou olhar aqui é uma feija que essa cartinha aqui que é o o size of prefer alguma coisa assim quando ficar te dropar aqui no tcg amor fez já vale a pena mas eu acho que vai demorar um pouquinho para se dropar aqui sabe não vale tanto a pena montar uma feija está saindo do que é tudo muito barato tipo a esse sloth aqui só usa um esse aqui nem sequer usa para você ter ideia só usa nível 4 sabe e sem e sem essa carta aqui o deck não faz muita coisa então se você quer para montar como falei que você quer para montar duas compre uma duas boxes se você quiser para pegar ghost reaper ou cosmo ou dark lade compre a dark lade compre a winter cherry mas não compre uma box se você quiser tirar se você quiser pegar ela sabe porque você é assim é é uma faca de dois gumes tá ligado tu pode gastar aqueles 13 reais no bolso e tirar tirar uma carta muito cara assim como tirar uma carta muito bosta tipo lá vou comprar o booster que eu tirei um está bug e nossa é bus caramba 1 dólar 14 eu fui muito mais nos porque eu não vou conseguir pagar de volta as minhas coisas bem é então é isso pessoal eu queria agradecer a todos que acharam visto agora se possível dá aquela que o barulho tem porque ajuda demais de gostar do vídeo e do canal deem ideias de vídeos aí tá porque eu tomei sem ideia por isso que eu não tô trazendo tanto tanto vídeo assim então é isso valeu falou e até mais